Música Que estranho Olha que eu ia apostar que ia soniar Hoje em dia voltar aqui Sim, ninguém desiste assim tão facilmente Depois de andar tantos quilómetros Para vir comprar uns de chave Realmente é verdade, a minha sogra tem toda a razão Sério, Sória, eu peço imensa desculpa Por ter lhe falado como lhe falei Mas sinceramente eu acho mesmo Que devia seguir a carreira de deputada Uma pessoa com a sua projeção Com a sua capacidade para comunicar Vá, 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 ó, Gostinho, Gostinho Ah, temos pena, vai, Andoura Não, a Minha Mercado já fechou Não falas depois da manhã com a Minha Quando ela já não estiver cá, vá Andoura, fecha a porta Sim, muito obrigada Eu já estava a dar em doida Andou o dia todo atrás de mim Sério? Sério, eu até queria voltar Calmamente para falar com vocês Mas este senhor não me largava Com esta história de eu ser deputada Pronto, desculpe lá Fica à vontade Eu arranjo-lhe um chazinho Ficamos aqui mais uns minutinhos, hein? Ah, bem, então vá, 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 vá Senta aí, querida Eu sento-me aqui Ah, sei que foi Gostou mesmo do nosso chazinho, hein? E foi por isso que voltei Ah E agora que estamos aqui sozinhas Não me quer vender mesmo Um saquinho daquele chá de beiroa? Pois não Isso é que vender Não, não quero Sabe o quê? É uma coisa de família É um segredo que nos une E isso não tem preço, minha querida Já há muitas pessoas que quiseram comprar E eu sempre recusei Uma fé Pronto Eu não insisto Mas não queria ir embora sem tentar de novo, não é? Então, aqui tem Eu só espero é que a menina Sória não nos leve a mal, pronto Não, claro que não leve a mal E a prova é que vou falar deste magnífico chá na televisão O quê? Não, não Ela está a brincar, está a brincar Não, a sério Toda a gente tem que saber disto É uma coisa tão boa Pois, eu estou Olzira, vai buscar a caixa Claro Aqui mesmo, não tem tempo de falar disto Vá cá, caixa, pira Vamos lá, minha Sória Não lhe vendemos o chá Eu vejo o chá Mas então porquê? Isto é É o preço do seu silêncio Eu dou-lhe o chá Mas a menina Sória garanto que não fala dela mais ninguém Mas porquê o chá é ótimo? Pois, filha, mas é que nós não vendemos Ele não está à venda, filha E se a menina vai falar dele na televisão? Depois tem aí uma multidão à minha porta, querido Sória Posso contar consigo? Combinado Que preço é esse? Então, o chazinho é bom, não é? É uma maravilha Que maravilha Escorrega, vai Liberais Estão a gostar de verais O chá O chazinho é bom Liar Ae E És Não é um Ex O chazinho é bom É Ele A CIDADE NO BRASIL